Olá amigos, e vamos aos números de Fortaleza e Fluminense, jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão. O Leão do Pissi ocupa a terceira colocação com 67% de aproveitamento. Ele tem 4 pontos ganhos, sendo 3 como visitante e 1 como mandante. Tem 2 pontos perdidos, e eles foram perdidos pelo jogo como mandante contra o Internacional. São 4 gols pró, 3 como visitante e 1 como mandante. E 1 gol contra, esse gol foi como mandante. O saldo de gols do Fortaleza é de 3 gols, e os 3 gols como visitante. Ele tem 1 vitória, essa vitória como visitante, tem 1 empate como mandante, nenhuma derrota. Fez até o momento 2 jogos, um como mandante e o outro como visitante. Já o Fluminense, ele ocupa a primeira colocação, tendo 100% de aproveitamento. O Tricolor das Laranjeiras tem 6 pontos ganhos, 3 como mandante e 3 como visitante. Ainda não perdeu nenhum ponto. São 5 gols pró, 2 como mandante e 3 como visitante. A defesa não sofreu nenhum gol. Os 5 gols de saldo, 2 como mandante e 3 como visitante. São 2 vitórias, uma como mandante e a outra como visitante. Nenhum empate, nenhuma derrota. Fez até o momento 2 jogos, um como mandante e outro como visitante. Bom gente, obrigado pela atenção. Continue assistindo o canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixa o teu like, confirma aí o teu joinha e se inscreva no canal, que é para nos ajudar a chegar à nossa meta de mil inscritos. Obrigado e até a próxima. Valeu!